Pessoal, quero ter uma conversa séria aqui com vocês hoje. Como vocês sabem, né, tô em São Paulo, atuando aqui na campanha do Arthur. Todo dia a gente tá fazendo carreata, panfletaço, resolvendo o processo, né, processando outras candidaturas que têm irregularidades, ilegalidades, como a do Russo Romano, aliás, que recentemente Rubinho conseguiu vencer um processo. Todo o material de campanha do Russo Romano tava escondendo a vice dele, o que é ilegal. Ao mesmo tempo tomando o processo também, nos defendendo dos processos. Enfim, fazendo mobilização de campanha, tratando da logística de entrega de material, inaugurando as áreas 51, colaborando ali, coordenando os grupos de voluntários. Enfim, a gente tá aqui diariamente na luta, né, campanha não se chama campanha à toa. A campanha é uma guerra, né, efetivamente você abrir, é como se você abrisse uma empresa durante dois meses, né, então você tem que controlar receita, despesa, fluxo de caixa, lidar com os processos, lidar com as contratações, só que essa é uma empresa que tá sendo constantemente atacada por outras empresas, né. Então, é um negócio intenso, muito louco. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tá chegando na reta final, e é na reta final que a maior parte das pessoas decide o seu voto. É na reta final que a maior parte das pessoas sabe que tá tendo eleição. E justamente por isso, agora é o momento mais importante pra você fazer parte dessa eleição, que é muito mais importante do que parece. E por que eu tô dizendo isso? O Arthur se elegendo prefeito da cidade de São Paulo, não só a gente resgata a cidade, né, de um prefeito baladeiro, né, que quando tem enchente vai viajar pra Ibiza, que a primeira coisa que fez quando entrou na prefeitura foi usar o seu dinheiro pra fazer uma academia dentro da prefeitura, que tá gastando milhões do seu dinheiro pra fazer campanha. Também livramos a cidade de um Guilherme Boulos, né, que vai validar todo tipo de invasão. Você acha que tem muita invasão em São Paulo, que o centro tá degradado por causa desse tipo de invasão ilegal? Espera só até Guilherme Boulos ser prefeito. Ah, mas ele não tem chance, tá muito atrás. Ele tem uma militância forte, ativa, e ele tem uma torcida da imprensa que praticamente não disfarça. E eu vou até pedir pro editor colocar aí algumas manchetes comparando a cobertura da imprensa, o tratamento que a imprensa dá pro Boulos e o tratamento que a imprensa dá pro Arthur. Assim, sequer disfarçam. Todo mundo sabe que eu sou um liberal, que eu defendo a liberdade de imprensa, que todas as vezes que o Bolsonaro atacou a própria existência da imprensa eu defendi, mas todo mundo sabe também que eu sou um crítico dessa postura militante, né, da imprensa, que insiste em confundir os fatos com a opinião pessoal do repórter, né, o que deveria ser. Uma coisa é você dar uma notícia objetiva e depois você separar. Olha, esse aqui é o editorial, essa aqui é a opinião do jornal. Os fatos estão ali retratados objetivamente acima. Ou essa aqui é a opinião do jornalista. Não, o que a gente tem, infelizmente, na imprensa brasileira, além, claro, de erros grosseiros, né, de falta de checagem da veracidade dos fatos, de erros de português, mesmo nos maiores jornais do país, enfim, né, de erros jornalísticos de apuração e ortográficos e de gramática, nós também temos essa confusão entre a opinião do repórter e os fatos que estão sendo retratados, né. Então, todas essas manchetes aí que o editor colocou pra vocês verem já deixam muito claro qual é o candidato da imprensa e por que Guilherme Boulos tem chance, sim, de ir pro segundo turno. Agora, mais do que isso, né, e da chance histórica da gente reestruturar a cidade de São Paulo pra ser uma cidade com um modelo urbanístico liberal, já que de 10 em 10 anos a cidade troca o seu plano diretor, e, adivinhem só, ano que vem acaba esses 10 anos e a gente tem que fazer um novo plano diretor. Então, a chance da gente reestruturar a cidade e não deixá-la destruída nas mãos de covas, Rousseau Mano ou Boulos é agora e é elegendo o Arthur. Mas mais do que isso, mais importante até do que a cidade de São Paulo, é uma questão que envolve o estado de São Paulo e o país. Se as eleições ficam nas mãos de um Guilherme Boulos, de um Russomano, de um Covas da vida, Covas, como todo mundo sabe, é o candidato do Dória, Russomano é o candidato do Bolsonaro. Boulos é o candidato das esquerdas e da imprensa, né. É questão de tempo até outras candidaturas, como do Márcio França, ou mesmo até do Tato, convergirem na candidatura do Boulos. A gente vai ficar refém, em 2018, de uma disputa do governo do estado que vai se basear entre bolsonarismo contra psolismo, bolsonarismo contra petismo e, na presidência da república, o que a gente vai ter como os principais candidatos? Bolsonaro disputando a reeleição, candidato do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, né, uma convergência, uma união das esquerdas que eles já ensaiam, né, não começar já a fazer uma candidatura única desde o início. Mas eles, com certeza, vão convergir no final para uma candidatura única e a candidatura do Dória, né, que já traiu todos os liberais e os conservadores quando, em 2016, propôs taxação, né, um tributo novo ali sobre serviços de streaming e também a praticamente proibitória regulamentação do Uber, né, fazendo acordo com os indicados dos táxis. Para a gente reestruturar um projeto liberal de país que ficou destruído, que ficou abatido com a eleição do Bolsonaro, nós precisamos eleger o Arthur para a cidade de São Paulo. Porque aí a gente consegue construir opções viáveis para o governo do estado. Ter um candidato liberal para o governo do estado de São Paulo. A gente pode ter um candidato liberal para a presidência da república. Ah, quem é esse candidato? Não sou eu, eu não sequer tenho idade para isso. Antes que alguém vá lá e diga, sempre tem alguém para falar, né, que tem alguma coisa por trás, né, uma intenção oculta. Quem não está fazendo esse vídeo à toa é porque ele tem algum negócio que vai lá e dá babababá. Né, pessoas ignorando completamente o fato que eu já fui muito transparente com vocês da minha intenção na política, né. Primeiro, né, você deixar um legado positivo para o meu país. Eu quero, eu tenho essa ambição de... E é uma coisa um pouco egoísta? É uma coisa um pouco egoísta, sim, né. Todo mundo tem as suas vaidades, todo mundo tem os seus desejos pessoais. O meu é poder olhar para trás, para a minha história, com orgulho e falar eu deixei um legado positivo e liberal para o meu país. Eu peguei o país nas mãos, assumi condições de comando e quando deixei esse país, eu deixei melhor do que aquele que eu peguei. Pode não ser muita coisa, mas eu deixei uma coisa positiva que eu vou ter orgulho de falar para os meus filhos, para os meus netos e, enfim, passar para as próximas gerações. Essa é a minha ambição na política, né. Uma das coisas que me move dentro de estar na política, de fazer política, além de, claro, gostar, né, efetivamente da política, do embate de ideias e tudo mais. Então, essa é a minha intenção, é isso que eu quero. Eu gostaria, eu não sei se vai ser possível, né, eu estar vivo para ver isso, mas eu gostaria de estar vivo para ver o Brasil sentando de igual para igual com a China, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Rússia, decidindo os rumos do mundo num assento no Conselho de Segurança da ONU, sendo um país desenvolvido, sendo um país em que o mais pobre, não falta nada para o mais pobre, que a única definição de pobre do país vai ser ter menos dinheiro que o mais rico, mas não vai faltar saneamento básico, não vai faltar escola para o filho do pobre, não vai faltar atendimento de saúde, enfim, esse é o sonho, né, esse é o que eu gostaria de ver, não sei se eu vou ver ainda em vida, mas é isso que eu quero construir. E justamente por querer construir isso, eu entendo a importância da gente conseguir eleger um liberal para a Prefeitura de São Paulo, para a gente ter um projeto para o governo do Estado, para a gente ter um projeto para a presidência da República. Não vai ser eu, mas vai ser outra pessoa. E eu vou ajudar essa pessoa, seja no governo do Estado ou seja na presidência da República, estando no poder legislativo e guiando reformas estruturantes para o nosso país. Agora, o primeiro passo, para a gente não ficar refém, porque vai descambar se continuar do jeito que está, nós vamos ter, mais uma vez, escolher entre PT e Bolsonaro. Vamos ter que escolher, mais uma vez, entre PT e Bolsonaro. E um Bolsonaro, dessa vez, descompromissado com qualquer reforma, com qualquer ajuste fiscal, com qualquer liberalismo econômico, com qualquer... Ele não vai nem fingir que vai lutar contra a corrupção, não vai nem ensinar nada. Por quê? Qual que é o recado que ele vai ter? Se um russo humano da vida, um covas da vida, vem sempre a Prefeitura de São Paulo? Eu falava, pouco interessou todas as barbaridades que eu fiz, todo o aparelhamento da Polícia Federal, indicar um petista para a Procuradoria Geral da República, a traição em indicar o ministro do Supremo que tudo indica contra a Operação Lava Jato, enfim. E aí, a direita vai ficar refém do bolsonarismo, a esquerda também vai ficar refém do petismo, que boa parte dos quadros de esquerda, dos nomes de esquerda, não gostariam de ter que votar no PT, rejeitam o PT. Você tem gente honesta, você tem gente que tem uma diferença de visão de mundo, do que... A gente tem uma perspectiva mais do indivíduo, mais cética em relação ao Estado, e você tem gente de esquerda que tem uma visão de mundo diferente mesmo, que tem uma visão mais abrangente do Estado, por assim dizer, e que não gostaria de ficar refém da esquerda. Mas, com a candidatura do Boulos, que é ligado quase que umbilicalmente ao Lula, a gente vai descambar numa eleição em que a gente vai ter que escolher, não é nem o menos pior, é o menos horroroso, o menos terrível em 2022. E eu tenho certeza que você que está assistindo não quer isso. E agora é o momento da virada. Foi justamente nas últimas duas semanas de campanha que o Zema em Minas Gerais virou os seus votos, saiu do 0, 1, 3% para virar e vencer as eleições em Minas Gerais. E o Witzel também virou para vencer as eleições no Rio de Janeiro. Dória em 2016 também, começando ali com 1%, 3%, para depois vencer no primeiro turno. Marquesan em Porto Alegre também, começando com 3%, indo para 6%, depois vencendo as eleições, indo para o segundo turno. Agora é o momento que nós temos para divulgar a candidatura, para colar adesivo em carro, para ajudar, para difundir, para mostrar que a campanha tem peso e que o Arthur é o único capaz de vencer no segundo turno, tanto o Boulos, como o Russomano, como o Cobas. Tem uma rejeição muito menor do que os três, tem uma militância à internet muito mais ativa do que os três e tem um projeto liberal, coisa que os três passam longe. É isso, gente. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Conto muito com a ajuda de vocês. A gente está apanha aqui, mas apanha por uma boa causa. E a gente conta muito com a participação de você aí que está me assistindo. Se você tem a mesma aspiração, se você tem a mesma ambição, se você quer ver o Brasil como eu quero ver, no topo do mundo, você está no lugar certo. Agora você precisa agir da maneira certa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho